O Google Ads é a ferramenta de anúncios do Google. Desde quando ela foi lançada, lá nos anos 2000, ainda com o nome de Google AdWords, e que teve o nome alterado em 2018 para Google Ads, como a gente conhece hoje, a ferramenta em si só cresceu. Cresceu as funcionalidades, os recursos, e boa parte da receita do faturamento do Google vem de anúncios. Dá uma olhada só por curiosidade nesse gráfico da estadista. Aqui, a gente vê que 146 bilhões foi a receita em 2020. Se a gente for comparar aqui todo esse crescimento, a gente vê que a curva é exponencial. Ano a ano, esse percentual só vem crescendo. E comparado aqui à receita de uma forma geral do Google, considerando outras fontes de receita, a gente vê que 181 bilhões, isso em dólares americanos, foi a receita do Google. Então, boa parte da receita vem realmente de anúncios. E como funciona para você criar os seus anúncios? Bom, a ferramenta em si é gratuita. Vou deixar o link aqui embaixo. Você vai precisar só de um e-mail do Gmail para você poder ir lá criar a sua compra. Para você criar os seus anúncios, mostrar os seus anúncios no Google, você vai precisar primeiro acreditar a ferramenta. Você pode fazer isso por cartão de crédito ou por boleto. Então, você vai lá, vai criar a sua campanha, o seu anúncio, e vai selecionar algumas palavras-chave que possivelmente o seu cliente procuraria pelo seu produto ou serviço. Ainda você vai poder colocar um link direcionando a pessoa para o teu site, de preferência para uma página que fale especificamente sobre o que você mostrou no anúncio e relacionado àquilo que a pessoa está procurando. Quanto maior for, quanto melhor for a relação do que a pessoa procurou, o anúncio que você mostrou e a página de destino, o que você está oferecendo na página, melhor vai ser esse encaixe. entre a demanda, entre o seu público e a sua oferta. E com isso, com certeza, você vai gerar mais vendas, mais solicitações de contato, mais solicitações de orçamento. E por que você precisa anunciar no Google? Exatamente por isso. O Google lida com a intenção dos usuários. Então, pense você como consumidor. Sempre que você precisa comprar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, em algum lugar que você quer conhecer, é no Google que você procura. Então, os seus potenciais clientes também fazem isso. Então, é super importante você ter, não só os seus anúncios, mas também produzir conteúdo, respondendo possíveis dúvidas que os seus usuários, seus potenciais clientes podem ter. com isso, você vai poder não só aproveitar os recursos da ferramenta de anúncios do Google, mas também estar presente no Google orgânico, nos resultados orgânicos do Google, que são resultados distintos. Uma coisa são os primeiros resultados que aparecem lá na pesquisa, que são os anúncios, e outra coisa são os resultados orgânicos. Uma dúvida comum que aparece para mim aqui é, Fernando, eu preciso ter um site para criar meus primeiros anúncios? Bom, não necessariamente. Esse vídeo que eu estou criando aqui para o YouTube poderia ser o link de anúncios que eu venha criar lá no Google Ads. Eu vou lá, pessoas que estejam procurando por o que é o Google Ads, eu posso criar um anúncio, colocar o link exatamente desse vídeo, e direcionar as pessoas do anúncio para esse vídeo. Mas, eu recomendo fortemente, nesses 12 anos já trabalhando com campanhas de anúncios Google, eu recomendo que você tenha sim um site, que você entenda exatamente o que o seu potencial cliente aí, o que ele busca, qual que é a necessidade dele. E aí você cria uma página, cria um site, respondendo todas essas possíveis dúvidas. Com isso, você, como eu disse, você vai ter uma chance aí de conversão, uma chance de responder essas dúvidas e ter muito mais resultado. A rede de pesquisa do Google é uma forma só de você criar os seus anúncios no Google. Você ainda pode criar campanhas em diversos sites parceiros do Google, que é a rede de display, que o Google Ads chama, você pode ainda criar, caso você tenha um e-commerce, uma loja virtual, e você queira criar anúncios, mostrando a foto, a descrição, e o preço do seu produto, tem o Google Shopping, que também é um recurso que fica dentro do Google Ads. Caso você queira criar anúncios, sabe aqueles anúncios chatos que aparecem antes de cada um desses vídeos? Bom, então, esse anúncio é exatamente no Google Ads que você consegue criar. Então, é possível criar, sim, anúncios dentro do YouTube utilizando a ferramenta do Google Ads. E, por último, caso você queira criar anúncios na Play Store, em diferentes aplicativos, você também pode utilizar o Google Ads para criar esses anúncios. E aí, ficou mais claro o que é o Google Ads? E como você pode se beneficiar dessa ferramenta de anúncios do Google? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Eu vou ter prazer em responder. Se gostou desse vídeo, clique no botão curtir, inscreva-se no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Estamos começando aqui com o canal EpreTalk, mas toda semana tenho publicado um novo vídeo falando sobre Google Ads, Facebook Ads e outros assuntos de marketing digital e empreendedorismo. É isso, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.